Olá, bom dia, meus amigos. Voltamos mais uma vez com a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no 48º Nome de Deus. Bom, nossa oração hoje é muito especial. Espero que vocês gostem. Vamos lá. O 49º, o 48º Nome de Deus, é o seguinte. É Mirrael. Bom, Mirrael, Deus, o Pai que socorre. Mirrael, permita-me, Senhor, transmitir a vida, fazei com que tudo floresça ao meu redor e deposite em mim a boa semente, a fim de que aquilo que em mim germina seja considerado como digno dos olhos do Eterno. Quero, Senhor, que do meu obscurecimento nasça Tua luz, que meu sacrifício se transforme em fonte de vida. Quero que coloques em minhas mãos a varinha mágica que descobre os mananciais para que possas colocar na terra árida dos humanos a Tua divina água emanada de Teu fogo criador. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja. Bom, a nossa leitura de hoje é em graças por um benefício concedido a alguém. Então, essa vai ser uma nova prece, não é mesmo? Pois estamos na parte das preces pessoais. Então, como prefácio, a introdução, para a gente entender um pouquinho, vem o seguinte. Aquele que não está dominado pelo egoísmo se alegra com o bem que seu próximo recebe, mesmo que ele não o tiver solicitado através da prece. Então, por exemplo, se você tem um amigo, uma amiga, um parente, um irmão, qualquer pessoa que recebeu algo muito bom na vida dele, dela, ou se salvou de uma situação difícil, você pode orar agradecendo também, que é uma forma de caridade. Então, vamos à nossa prece? Bom, é o seguinte. Meu Deus, ser bendito pela felicidade que... E aí você pensa nas pessoas ou na pessoa que você está agradecendo. e aí e aí Experimente. Experimente. Bons espíritos, fazei que ele veja neste benefício uma consequência da bondade de Deus. Se o bem que chega até ele é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de bem empregá-lo e de não se envaidecer, para que não se lhe torne um prejuízo para o futuro. Tu, meu anjo bom, que me proteges e desejas a minha felicidade, afasta de meu pensamento todo sentimento de inveja e ciúmes. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja. Bom gente, essa foi a prece para hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Deus abençoe a todos. Obrigada.